Pessoal, eu já vou ensinar a vocês a como resolver quando o YouTube não está funcionando, está dando falha na pesquisa por voz no aplicativo do YouTube. Na TV está funcionando normalmente o comando de voz e é somente no YouTube que não está funcionando. Eu vou mostrar para vocês que o comando de voz na TV está funcionando. Então, eu vou apertar aqui o botão, o botão aqui do Google Assistente, no controle, e fazer a pesquisa. Abrir Prime Video. Abrindo Prime Video. E olha pessoal, o comando de voz está funcionando perfeitamente na TV. Então, somente no YouTube não está funcionando, eu vou abrir para vocês aqui. Vamos abrir o YouTube e tentar fazer uma pesquisa. Então, vamos aqui em Pesquisar e vamos aqui na parte do microfone e vamos apertar com o botão OK do controle. E ele não responde, ele fica dessa forma. Você clica em cima e não responde. Olha, ele diz, não foi possível ouvir você. Então, para resolver isso pessoal, aperta a casinha do seu controle remoto para voltar para a tela inicial. Voltou aqui para a tela inicial. Você vai subir a tela e vai até a parte aqui de configurações na engrenagem. Vai apertar com o botão OK do seu controle remoto. Ele vai entrar aqui no menu completo da TV. Aqui só é descer até a parte aqui de APPs. Vai clicar em cima. E ele já está aqui. O aplicativo do YouTube já está aqui. Se não estiver aqui, você vem aqui em ver todos os APPs. E você vai achar ele por aqui, tá? Então, como ele já está aqui em cima, eu vou clicar em cima com o botão OK do controle. E aqui você vai descer a tela e você vai ter que ativar aqui. Se estiver desativado, você vai ativar aqui o notificações. E vai clicar aqui no permissões. E como vocês podem ver, o microfone não está permitido. Então, você vai clicar em cima onde está escrito microfone. E vai clicar aqui em permitir durante o uso do APP. Fez isso, pode voltar na seta. Se acaso o teu já estiver permitido e mesmo assim não está funcionando, clica em cima, coloca em não permitir, volta e clica novamente. E coloca em permitir durante o uso do APP. Feito isso, pode voltar com a seta para a tela inicial. Apertar a casinha do controle remoto. E agora vamos acessar aqui o YouTube novamente. E fazer o teste. Então, vamos entrar aqui na opção pesquisar. E vamos clicar aqui agora no ícone do microfone. TV. E beleza, pessoal. Já entrou certinho. Então, já está funcionando o comando de voz na TV da Aiva Android no YouTube. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar seu like. Valeu!